Lição de número 18, livro Pão Nosso, Provas de Fogo E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo 1 Coríntios 13, 13 A indústria mecanizada dos tempos modernos, muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta recobrirão os olhos de todos para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na afeição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de futurnas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o movimento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio do Santo Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais.